Fala pessoal, aqui é o Vila e eu estou aqui hoje para comentar as principais diferenças entre a bola Red Paddle Pro S e a Red Paddle Pro. Partidas, torneios, eventos realizados em cidades que estão mais próximas do nível do mar, onde a altitude não influencia no kick da bola, sempre nós vamos recomendar para você a Red Paddle Pro S. Por quê? Porque ela tem mais pressão. E para partidas, torneios, eventos em cidades com maior altitude, a gente sempre vai recomendar a Red Paddle Pro, que ela tem menos pressão e dessa forma melhora a jogabilidade da partida. A partir dessas indicações, sem dúvidas, vocês terão um melhor desempenho e melhor jogabilidade se utilizarem os modelos certos, de acordo com essas situações que eu coloquei para vocês. E aí E aí E aí E aí